Ai, que bom que você deixou eu ficar na sua casa enquanto eles dedetizam minha casa. É, infestação de cupim? Não é brincadeira, né? É, realmente. Eu adorei o seu quarto. Muito obrigada. Fica à vontade. Ai, obrigada. Nós vamos nos divertir muito aqui, né, amiga? Vou desfazer minhas malas. Meu travesseiro, que eu não fico sem. Meu lençol. Vou pegar um colchonete pra você. Ah, tá bom. Aqui está. Ah, obrigada. Algum problema, pretzel? Aham, acho que é a posição. Eu vou botar perto da janela. Ah, que bicho feio. Eu não quero esse bicho olhando pra mim. Como você consegue dormir com esse bicho feio olhando pra você? É muito estranho. É muito estranho. E ele é um personagem de um filme que eu gosto muito. Por isso que eu deixei ele aqui. Mas, será que não dá pra você tirar ele, por favor? Só enquanto eu tô aqui. O que... Ah, tá bom. Acho que perto da janela vai ser melhor. Se você quiser, eu ligo o ventilador. Ah, ótimo. Não tá pegando direito ainda. Agora sim. Ah! Ela pegou o ventilador tudo pra ela? Ai, fazer o que, né? Bom dia, Trixie. Que dia lindo, né? Eu pensei que eu ia dormir mal. Porque eu não tô acostumada a dormir em outra casa. Mas eu dormi muito bem. Hum. Que bom. Eu vou tomar café. Espera, você não vai arrumar sua cama. Ah. Ai, gostei muito do seu quarto. As coisas estão tão bem arrumadinhas. Ó. Hum. Opa, um diário. Não, não pega no meu diário. Ai, tá bom. É que diários são pessoais. Mas você sabe, né? Ah, é. Desculpa. Eu esqueci. Hora de dormir. Ai, sério? Ai, hoje eu não tô me sentindo muito confortável nesse colchonete. O quê? Por quê? Você dormiu tão bem, não tem a noite? Pois é. Não sei o que tá acontecendo. Ah, eu não acredito. O quê que eu vou fazer? Ah, você pode ficar com a minha cama. Ai, sério? Que legal. Ui. E aí, Trixie? E aquela pônei que tá dormindo na sua casa? A Pretzel. Como é que tá? Ah, ela é uma ótima amiga e tal. Mas, fala a verdade pra você, eu não vejo a hora de ter meu quarto só pra mim de novo. Ah, é. Dividir o quarto pode ser bem estressante. Pois é, menina. Ah, o que que aconteceu no meu quarto? Ai, eu resolvi mudar algumas coisas. Você gostou? Mas, mas... Ai, é uma pena que eu vou embora hoje, porque eu me diverti muito. Ah, que bom. Starlight, Starlight. O que foi, Trixie? Será que eu não posso ficar na sua casa só um pouquinho? Porque a minha casa infestou de cupins. Eu não sei como isso aconteceu. Ai, Trixie, eu gostaria muito de ajudar. Mas, já que é período de férias, minhas primas estão todas lá em casa. Tão uma loucura, você nem imagina. Ah, sério? Ai, então só me resta um lugar pra ir. Na casa da Pretzel. Ai, eu não acredito que você tá aqui. A gente vai se divertir tanto. Claro. Você sabe que eu gosto de filmes de terror. Eu não vejo a hora de ter minha... Minha... Starlight, Starlight. Starlight.